Quando vi aquela bunda passando na minha frente, viajando em movimento Na hora a minha mente passa, ou de repente, imagina tudo dentro Tudo dentro da loucura, tu deve ser a cura pelo velho sofrimento Tu nem tem frescura, nem deve ser cura, mas ninguém é puro mesmo Ah, então viaja em avião, mó princesa, mó pressão Papo, papo, tomar o vagão Ela joga beijão, pescarão, de quatro, de quatro, que tensão Então viaja em avião, mó princesa, mó pressão Papo, papo, do malvadão Ela joga beijão, pescarão, de quatro, de quatro, que tensão Vai com calma no coração Deixa ela passar em câmera lenta Até vagabundo se orienta, usa do calçadão Aí todo povo comenta, o tempero dela tem pimenta Entra um viagem em avião, mó princesa, mó pressão Papo, 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 do malvadão Ela joga beijão, pescarão, de quatro, de quatro, que tensão Vai com calma no coração, mó... Entra um viagem em avião, mó princesa, mó pressão Papo, papo, malvadão Entra um viagem em avião, mó pressão Em câmera lenta Até vagabundo se orienta, usa do calçadão Aí todo povo comenta, o tempero dela tem pimenta 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 Obrigado.